Neste Instante Amargo Neste Instante Amargo Desemprego é uma constante Desespero é alucinante Socorro não vê Nos parentes como os esquecidos Esta dor não tenho merecido Já não tenho pranto Pai do céu, mude a minha sorte E afaste a ideia da morte Perecer não quero É pecado eu sei, me perdoe E me abençoe Preciso viver Para nascer já está nosso filho E ninguém aprovou o nosso idilho Caminho amargo Nesta selva de pedra imensa Cada qual em si próprio só pensa Triste a solidão Ó Senhor, envia e me ajuda Só assim a minha vida muda Pois sei vou vencer Eu peguei por isso Me perdoe E me abençoe Eu quero viver Eu peguei por isso Me perdoe E me abençoe Eu quero viver Eu peguei por isso Me perdoe E me abençoe Eu quero viver